Olha só este Celta 2003 1.0 aqui na JP Automóveis, aqui a oferta para você é 16 mil, 16 mil no Celting 1.0 básico JP Automóveis, já aqui do lado tem a Paraty 1.8, é uma Paraty 96, completa menos ar por 14 mil, 14 mil a oferta da Paraty, e olha aqui, Uno Mini Fire é carro flex 2006 por 16,5, 16,5 o ninho aqui na JP Automóveis, se você quer vender o seu carro, você vai trazer aqui para a JP e deixar em consignação, a JP vende o carro para você, traga o seu carro, a JP vende, aqui na Fabrício Vampré 949, telefone 3442 1451, 3442 1451, JP Automóveis.